Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Alegria estarmos juntos dia 25 de abril. Quero meditar com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 14. Caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considera um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, no qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós, que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje está dando para nós diversos conselhos, preciosos para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Primeiro, caríssimos, revestimos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Humildade no relacionamento mútuo. Quando você se relaciona com alguém, é preciso que esse relacionamento seja de humildade. Não se colocar acima do outro. Não se achar melhor do que o outro. Isso estraga qualquer relacionamento. Se você vai se relacionar com alguém, você já se coloca acima. Se você vai se relacionar com alguém, você se acha melhor. Esse relacionamento não vai dar certo. É preciso que a gente seja humilde, minha gente. E a humildade vai fazer você entender que você é pior do que qualquer outra pessoa. O humilde, ele se considera o pior de todos. Mais pecador do que o irmão. Sim, e não é fingimento não. O humilde, ele tem consciência clara dos seus pecados, da sua verdade mais profunda. Ele conhece quem ele é. Ele não se acha melhor do que ninguém. Assim acontecia na vida dos santos. Eles se achavam os piores. Muitas vezes sendo os melhores. Mas eles se achavam os piores. Porque eles tinham consciência dos pecados deles. Então não é possível relacionamento saudável onde tem orgulho. Onde eu sempre quero ter a razão. Porque o orgulhoso, ele sempre quer ter a razão. Então vira guerra, vira disputa. O orgulho, preste atenção filha e filha. Hoje o ensinamento é esse. O orgulho estraga os relacionamentos. É preciso sermos humildes diante das pessoas e diante de Deus. Porque a palavra também diz Gente, a palavra de Deus está sendo bem clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Em outras palavras, Deus não gosta de gente soberba. Porque quando você vive a soberba, você está mentindo para você mesmo. Você está se colocando acima do que realmente você é. Porque São Francisco de Assis dizia Eu sou o que sou diante de Deus. E o que você é diante de Deus? Nada. É isso que São Francisco queria dizer. Eu sou o que sou diante de Deus. Diante de Deus eu sou nada. Seja humilde. No relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. E Deus vai sempre te exaltar. Segundo ensinamento Lançai sobre ele toda a vossa preocupação pois é ele quem cuida de vós. Claro, as preocupações fazem parte da vida. É normal a gente se preocupar. Mas a Bíblia está dizendo para você lançar sobre ele toda a sua preocupação. Você está preocupado com seus filhos? Lança sobre Jesus isso. E como é que você lança sobre Jesus a sua preocupação? Na oração. É como se a Bíblia estivesse dizendo para você Reze. Você está com problema com seus filhos? Reze. Você está preocupado lá com seu casamento? Reze. Você está preocupado com seu trabalho? Reze. Você está preocupado com a conta que você tem para pagar? Reze. Lança sobre ele a vossa preocupação. Porque ele cuida de nós. É entender que Deus está cuidando de você. E que ele não te abandonou nessa hora. Deixa Deus cuidar de você. O que é lançar a preocupação sobre ele? É entender que você não vai resolver na sua vida tudo sozinho. Você não pode resolver as coisas na sua vida tudo sozinho. Você precisa de Deus. Deixa ele te ajudar. Deixa ele cuidar de você. E terceiro ensinamento. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistire firmes na fé. Resistir por meio da fé. Primeira coisa. Sede sóbrios e vigilantes. Para resistir o diabo, você vai precisar rezar. Você vai precisar vigiar. Quem não reza, o diabo vai tomar conta. Quem não reza, o diabo vai achar espaço. Porque o nosso adversário é o diabo. A Bíblia está deixando bem claro. O vosso adversário. O vosso adversário não são as pessoas. O vosso adversário é o diabo. E diz a Bíblia que ele rodeia você 24 horas. E qual é o objetivo dele? Está claro aqui. O objetivo dele é devorar você. O objetivo do diabo é destruir você. O diabo veio para destruir, roubar e matar. Como é que a gente resiste o diabo, gente? A Bíblia está deixando claro. Vigilância, oração, fé. É por meio da fé que a gente vai resistir Satanás. E o que é fé? Fé é colocar a sua vida sobre Jesus Cristo. Jesus vai te defender do inimigo. Jesus vai te defender de Satanás. A fé vai fazer você vencer Satanás. Você não precisa ter medo de Satanás. Ele está rondando você. Ele quer destruir você. E o que vai fazer você se manter firme é a fé que você tem em Jesus. Então resista. Resista na fé. Resista com muita oração. Resista com muita vigilância. E você vai vencer em nome de Jesus. O teu adversário não é maior do que Cristo. Em Cristo você é mais que vencedor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.